Música Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Gamers Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo rapaziada, vamos continuar com a nossa quarta temporada do Duelo Desescrito E chegamos ao sétimo jogo dessas oitavas de finais, finalmente o sétimo jogo das oitavas de finais Só falta mais um jogo pra gente ir pras quartas de finais rapaziada Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast, é super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve se já é, compartilha aquele gostei Galera, bastante like, bastante comentário, ajuda demais Clica no sininho aí pra dar aquela força também pro canal pra receber notificações de vídeos novos Compartilhamento, se cada um de vocês pegar o link do vídeo galera e colar na rede social de vocês ajuda demais E sem mais delongas já vamos conhecer os times que irão jogar hoje Deixa nos comentários aí se vocês estão gostando dessa quarta temporada ou não galera Deixa nos comentários E hoje vamos jogar aqui rapaziada com o time do inscrito É... time da inscrita Beatriz Rodrigues O nome desse time aqui é Dola E ela vem com Miyabino no gol, Kazemaru, Kirino, Karia e Fudo na defesa No meio de campo, Kinako, Kido e Sakuma No ataque, Fei, Beta e Zanaki Então esse aqui é o time da inscrita Beatriz Rodrigues E o nome desse time aqui é Dola E vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje E vamos jogar contra o time do inscrito Hora da Teoria E o nome desse time aqui é Os Perdidos E ele vem com Miyabino no gol, Fudo, Kirino, Sakuma e Kinako na defesa No meio de campo ele tem Tema, Fubuki, Hiroto No ataque, Zanaki, Tsurugi e Goenji Então esse aqui é o time Os Perdidos do inscrito Hora da Teoria Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão E sem mais delongas Já vamos direto para a partida, rapaziada Vamos que vamos Vamos que vamos para a partida Só vamos, rapaziada Só vamos, vamos aqui, vamos, velho Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão, velho Vamos fazer esse jogo aqui rolar, velho Vamos lá Já cometeu a festa do Mix Transfer, velho Rapaziada Arthur Caramba Boa fei Já vamos carregar o chute aqui, velho Vamos pelo meio de campo Como quem não quer nada Já vamos passar pelo Fubuki Vou chutar Balter Habiton Voltar do reverso E o Miyabino defende o chute da doce E já tenta armar o contato O ataque contra tudo Pisa o seu Mix Transfer Posta Ai, 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 alguém vai carinha, vai carinha Ai, deu ruim, velho Caminho de Cresantemos Essa técnica é muito legal, velho Ai, meu Deus do céu Não vai conseguir segurar não, hein, velho Counter Driver E é gol E abre o plaza Para os perdidos da Hora da Teoria Zero para Dolas da Beatriz Rodrigues 1x0 aos 3 do primeiro tempo, velho Rapaz, já começamos perdendo, velho Boa Fugin no Maei Fugin no Maei Ai, fiquei errado Boa, boa Vamos, Kido Vamos, Kido Vamos, é mal contra-ataque, Kido Só vamos, Fih Só vamos Pega nós Pinguins Imperiais 2 Pinguins Imperiais 2 Pinguins Imperiais 2 vs Contador Reverso E se deu bem o Minabino, velho Caramba, mano Minabino tá Tá dentro aqui no gole, velho Oh, meu Deus Tá longe Deçudo Ei, Mendo Deixa aí, galera Nos comentários o nome dessa técnica combinada de Tsurugi e Goenja aí, velho Boa, defendemos Seria espada de fogo, o que vocês acham? Algo assim Boa Ah, eu ia tocar pro Beta Boa Vamos, Anak Olé Já driblei pro um, já driblei pro outro Que pistura do desastre Vamos colocar pressão no Minabino, velho E é gol E passa a partida Um para Dolas da Beatriz Rodrigues Um para os perdidos da hora da teoria Aos oito do primeiro tempo, um a um, velho Um a um, mano, um a um Tamo bem Consegui me passar aqui a bagaça, velho Isso que importa Ai, já fiquei errado, mano Ai, deu ruim Pera, eu só tenho level 1 e level 3, mano Não vou arriscar level 1, não, mano Salter Driver Boa, minha Biedo Ô, louco, deu no meio Vamos, que boa Nem foi falta, velho O cara já levantou Não quebrou nem a perna Boa Vamos, Beta Vamos, Beta Ih, tá sem TP, velho Vamos, vamos, vamos Feio, vamos, Feio Vou ter que botar, velho Balser Habito Counter Drive E defendeu E segue um a um a partir da partida bem expulsada A partida bem equilibrada Um a um, velho Rapaz, e lá vem o Hiroto tentando vir com o ataque A gente vai dar no meio A gente rouba a bola do Hiroto Vamos tentar que não Enganei Tocamos errado, velho Boa Aí o carinha tá lá pra segurar o Zanaki Corte Dimensional Já usamos o corte dimensional Já tocamos a bola pro Sackman Que já tenta vir pro ataque E vamos puxar o contra-ataque Aqui, vamos tentar Marcar Vamos, vamos, vamos Vai que dá a bola aqui da time Ah, velho Demoraram demais pra chegar Ai, a bola sobrou A bola sobrou Volta aqui, velho E a gente vamos tentar novamente aqui a jogada com o Sackman Oh, louco Olha a falta E a Kinako rouba a bola da Kinako E a gente já tenta carregar o chute aqui pela lateral como quem não quer nada E a força E é gol E não, figura o chute da Kinako 2 para a Dolas da Beatriz Rodrigues, 1 para os perdidos da Hora da Teoria e a gente passa a frente. 16 do primeiro tempo, 2 a 1 de virada. Eu vou tentar dar no meio aqui, mas ele já driblou a gente. Vai Zanaki, olha a falta. Doge Plank, hein? Vai dar no meio. Oh, querido. Ih, deu ruim. Furacão de fogo. Mano, que vontade de usar level 1 também, velho. Não é que dá uma cagada aí, mano, e ele acaba marcando gol, velho, aí complica, né? Vamos, Betta. Vou chutar. Chute comando 07. Chute comando 07. Chute duplo. Counter driver. Contador reverso defende. E defende o chute da Betta e o jogo segue 2 a 1 aos 20 do primeiro tempo, velho. O jogo tá muito bem equilibrado, velho. Fundo! 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 Vamos defender essa bagaça aí, velho Counter Driver Contador reverso E defendemos E segue esse jogo equilibradíssimo Esse jogo disputadíssimo Vamos tentar mais um contra-ataque com o Sakuma pela lateral, velho Vamos, time Vamos mostrar pra eles o nosso poder Pega nós Última zona mortal Muito louco, última zona mortal, velho E é gol E não, segura a última zona mortal Três paradolas da Beatriz Rodrigues Um para os perdidos da hora da teoria Aos 22 do primeiro tempo, o jogo tá 3 a 1 E lá vem o Zanaki tentando passar por todo mundo A gente tenta dar um carrinho nele, não consegue Tentar mais ele, ferrou Desaster Breaker Ruptura do desastre Velho, ruptura do desastre com Mixed Transfer, velho Vai dar ruim pra nós, hein Counter Driver E... Defender E o Miyabino segura o chute do Zanaki, velho Caramba, o Miyabino aí causando, velho Tá louco, puxão Vai, vou chutar Balser Rabito Vai defender Mano, o Miyabino no gol é muito forte no gol, velho Você é louco Já tenta ir mal contra o ataque lá, meu Zanaki de novo A gente tenta dar mais um, cair, não consegue Vai, carinha, vai, carinha Ah, carinha, tá de brinquedo, né, velho Mais um Desaster Breaker Vamos que vamos, vamos defender essa bagaça, velho É gol E não defende a segunda chance, velho A gente defendeu a primeira e não defendeu a segunda, não entendi Três para a Dolas da Beatriz Rodrigues Dois para os perdidos, hora da teoria Nenhum dos dois times desiste, velho Dois times guerreiros, velho Que só querem ganhar essa partida, velho Os dois times estão muito bons, mano Vamos, Sakuma Vou mostrar para ele, Sakuma, do que a gente é capaz Olé E a gente já passa por um, já dribla outro, já dribla mais um E vamos tentar carregar nosso chute Mas é desarmado pelo Fubukage Vai, vem o... Opa, já tinha apertado o botão, mas ainda deu certa a jogada E eu toco a bola, mas eu não vou pela lateral, não Vou pela lateral, pelo rechampo Vamos, time, vamos, time, ajuda, time Ajuda, time, nem tem falta Ai, deu ruim A bola é nóis Boa, boa, vamos, vamos, vamos Ai, deu ruim Wondertrap Ai, deu ruim Vento veloz E lá vem o vento veloz combinado com outra técnica do Fubukage Vento da morte Vento da morte O que vocês acham de eu combinar o nome dessas duas técnicas como o vento da morte, galera? Deixa aí no comentário o nome que vocês dariam para essa técnica Counter Driver E é gol! E não segura e pata Tudo deixa tudo igual 3 para os perdidos da hora da teoria 3 para a dólar da Beatriz Rodrigues A partida está empatadíssima aos 29 do primeiro tempo Deixa no comentário, galera, qual é o nome da técnica que vocês dariam para o tema E o Tsurugi, velho Vamos tentar fazer o ataque dessa vez Boa, conseguimos Com o Fudo, velho Pinguins Imperiais 3 Ah, velho, vai diminuir Névoa profunda Vai chegar fraco o chute E nessa partida já teve Pinguins Imperiais 2? Ai, Pinguins Imperiais 3, hein? Oh, boa, não vai passar Corte dimensional Ai Vamos time, vamos time, vamos time Boa, vai Zanaki, vai Zanaki Mostra toda a sua ignorância fodelística, velho Oh, louco Boa, fez É o Rasenga É o Rasenga do Jiraiya Boa, Zanaki, vamos tentar acabar o primeiro tempo na frente, velho Pupitura do desastre 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 É gol 4 para a dola da Beatriz Rodrigues 3 para os perdidos da hora da teoria Falta menos de 20 segundos para acabar o primeiro tempo, velho Falta menos de 20 segundos para acabar o primeiro tempo E ele sai que a bola já vai dar um carrinho aqui Porque a gente quer e acaba o primeiro tempo Um jogo disputadíssimo, equilibradíssimo Deixa no comentário o que vocês estão achando da partida até agora Se vocês estão gostando dessa partida E não esqueçam, rapaziada, de olhar Rapaziada, o último duelo dos inscritos Galera, está com pouca visualização Dá uma força aí para o canal O sexto jogo dessas oitavas de finais Galera, está bem fraca a visualização dele Então vamos lá, dá uma força E sem mais delongas Vamos começar o segundo tempo, velho Porque o jogo aqui está como? Daquele jeito, velho Pegando fogo e só vamos, velho Não esqueça de dar uma força Olha os outros vídeos aí do canal Para dar aquela força também A série do God of War Ah, galera, vamos tentar aumentar as visualizações aí Que está bem baixa também, rapaziada Eu já vou tentar dar no meio aqui Nossa, eu vou tentar dar no meio três vezes Ai, deu ruim Prisão vermelha Mano, ele é muito ignorante, velho Contador reverso E é gol E deixa tudo igual no começo do jogo do tempo Quatro para os perdidos da hora da teoria Quatro para dólar da minha 30 grigs, velho Mano, você é louco, velho Que jogo disputadíssimo é esse? Eu vou passar aqui, Kakinako E é gol E é tomalada, Kááá Sim, um para dólar da minha 30 grigs Quatro para os perdidos da hora da teoria, velho E a gente já descobriu que o Miyabino, velho Ele é fraco contra técnicas de fogo, velho Vamos fazer a bola lá Vou disputar com o Tema, velho Que vai se dar melhor O Tema Jutsu clone da sombra Jutsu clone da sombra Boa, Karia Corte dimensional Já vamos colocando a bola na frente Já vamos para o ataque Vamos, Sakuma Vamos mostrar nosso poder Picos Imperiais 1 Boa Boa E defendeu E nessa partida já rolou Pinguins Imperiais 1, 2 e 3, velho E ainda tem o Pinguins Imperiais 7 para rolar, velho Que é o do saco, mano Ai, deu ruim Vamos defender aí, time Vamos defender Boa Vou dar level 1, mano Power Stick Boa Defendemos aqui a bagaça, velho E vamos tentar partir para o ataque Ai, eu apertei sem querer Mas a Beta vai pegar A Beta alcançou A bola ali já vai tirando para o ataque Meu contra-ataque perfeito Ah, velho Eu apertei o botão sem querer Me confundi aqui Mas acontece Acontece nas melhores famílias E lá vem o Tsurugi tentando para o ataque Tá antes do meio de campo Ele vai usar level 1 Desuldo Estou sem... Estou sem CP, velho Vai, eu confio, minha Bina Eu confio E é gol Vire já tudo igual a partida novamente Que jogo equilibradíssimo Que jogo eletrizante 5 para os perdidos Dois horas da teoria 5 para as horas da Beatriz Rodrigues, velho E aí a gente pode usar a quentinha E a gente pode usar a mix trance ainda, hein Eu estou segurando essas bagaça Eu estou segurando Olha a falta Dog Plant, hein? Ai, ai, ai Do ruim, do ruim Vai, 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 vai Boa, meu Deus do céu Vamos, Zanaki Vamos usar a nossa técnica com mix trance agora, velho Pega nós, fi Só vamos Mano, é muito ignorante essa técnica, velho Mano, vai encurrir o minha Bina Vai encurrir o minha Bina E é gol E a gente passa a frente novamente no AK 6 para a Dolas da Beatriz Rodrigues 5 para os perdidos da hora da teoria E esse poder do Zanaki devastador, velho Isso é louco Nossa, ele ganhou na disputa contra o meu, velho Caramba, tá no meio Vai, 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 vai Boa, Kirino Névoa profunda Vamos, Sakuma Vamos, Sakuma Sai de perto dele Ah, você não vai não, fi Vamos, Karia Causando Karia aqui na defesa, velho Vamos, Sakuma Pinguins Imperial 7 Boa E defendeu E defendeu Mas usamos aí todos os pinguins inferiais Só faltou pinguins espaciais, né, velho Aí a gente, infelizmente, não tem os jogadores para fazer essa técnica Você tá vindo CP, meu amigo Você não vai conseguir frutar Ai, caramba Vai Vai, Karia Que lindo Ah, deu ruim Lobo lentário Na cara do Minha Bino, velho Só que eu tenho level 3 já, mano A gente ainda pode usar a nossa caixinha, velho Que a gente ainda não usou, hein Vamos, Kinako Vamos pela lateral Como quem não quer nada, velho Vamos usar a nossa caixinha aqui, velho Estamos sem a caixinha, mano Que pena, velho Se não me engano, a Beta também tá Tá longe Descultou 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 Zanaki Olé Deu um drible lindo ali, velho É o último O último O último É o último O último É o último E vamos tentar pegar a bola aqui, velho Opa, deu ruim Opa, deu ruim Aê, mano Vamos saco, mas agora dá, velho Vamos tentar a nossa última zona mortal, velho Ai, os caras estão CTP, velho Vou disputar com os dois, mano E vou perder com os dois Sabia? Boa, Karia Mano, o Karia aqui na defesa está bem hoje, velho Boa, vamos, Kido Pega Nice Pega os Imperiais 2 Ih, Power Speaker, velho, será? Caramba, foi o suficiente o Power Speaker, mano Não é só os caras, velho, 7x5, que jogão, mano Boa Vai passar, vai ganhar Nossa, ele ganhou da gente, mano Rando Spark Rando Spark Mano, ele ganhou da gente, como isso, velho Está impedido, não Vou disputar com o Kibuki, velho Ganhamos, boa Skywalker Vamos, Beta Boa, Karia Mal, Karia Bom, Karia Ah, velho, está de Brincade, né, velho Vamos defender o Lobo Lendário dele aí, Minha Bino Boa, Minha Bino Ó, Minha Bino mostrando que é capaz 7x5, faltando menos de 4 minutos para acabar a partida E vou passar o ataque com a Beta Pena, quero faltar com o Level 2, velho Meu Deus do céu, que jogada Pega nós, Pega nós Desastro Breaker Desastro Breaker Desastro Breaker Boa Fugindo mais Ah, eu já tinha apertado o botão Caramba, mano, ia aceitar a ultima zona mortal Boa 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 Killer Slider E acaba a partida Oito para a Dólas da Beatriz Rodrigues Cinco para os perdidos da Hora da Teoria Parabéns aos dois times Com um jogaço Os dois times foram muito bem, velho Nenhum desistiu Foi bem disputado Um parabéns para você Hora da Teoria Com seus perdidos Seu time foi guerreiro Mas infelizmente não deu E um parabéns especial para você Beatriz Rodrigues Com seu time E Dólas Que ganhou e se classificou Para as quartas de finais Eu vou ficando por aqui, galera Não esqueça de assistir o vídeo anterior Está com a visitação muito baixa A série do God of War Também está baixando demais, galera Então vamos dar uma força aí Para as outras séries Não só do Inazuma Para fortalecer o canal Bastante comentários Para ajudar, galera E bastante like Clica no sininho também E muito obrigado Obrigado por tudo Valeu, tamo junto Falou, é nóis Porque eu fui